Já pensou uma máquina que revela tudo o que tá rolando dentro do seu corpo? É uma ação. Quase ali como se fosse um detector de mentiras da sua composição corporal. Ei, rapaz. Pois é, essa é a mágica da bioimpedância. Com ela você descobre se aquele peso na balança é músculo, Bora, culpado! É gordura. Não vai dar não. Ou é só aquele excesso de pizza do fim de semana. Pochete não dá, cara! Bagulho feio! Curioso pra saber como funciona e como isso pode ser o seu novo aliado aí na busca por resultados? É claro! Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo! Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Rodrigo Martinez, eu sou ortopedista e médico do esporte. Lembrando que esse tipo de vídeo tem caráter informativo. Jamais deve substituir a avaliação e a conduta de um profissional. Tá bom, tá bom! A bioimpedância é uma técnica avançada e amplamente utilizada na avaliação da composição corporal. Sendo especialmente valorizada na medicina esportiva e também na área da nutrição. E através dessa técnica é possível obter uma análise detalhada da composição corporal. Como a quantidade de gordura, a quantidade de músculo e também a quantidade de água. De uma forma não invasiva, rápida e com considerável nível de precisão. E nos últimos anos, essa técnica, essa tecnologia, se consolidou como uma ferramenta essencial do acompanhamento especialmente de atletas. Além, claro, de ser útil para indivíduos que buscam melhorar o seu condicionamento físico, ou mesmo a sua parte estética ali. Sendo uma ferramenta muito utilizada, como a gente já viu. Consultórios de médicos do esporte e consultórios também de nutricionistas. E a base do funcionamento da bioimpedância consiste na passagem de uma corrente elétrica de baixa intensidade através do corpo humano e na medição da sua resistência, ou impedância. E essa corrente vai encontrar ao atravessar ali os diversos tipos de tecido. O que acontece é que tecidos corporais diferentes, como músculo, gordura, água, eles vão possuir resistências diferentes. Por exemplo, os músculos, em razão do seu alto teor de eletrólitos e alto teor de água, vão conduzir a eletricidade de uma forma mais fácil do que a gordura que a gente sabe contém menos água para o músculo. E essa característica diferencial permite que a bioimpedância seja utilizada para estimar, de uma forma até que com uma boa curácia, a quantidade de massa gorda, de massa magra e também de água corporal total. E a simplicidade do princípio biofísico por trás da bioimpedância contrasta com a quantidade de informações e de resultados que esse exame pode nos mostrar. E além de ser uma ferramenta diagnóstica, a bioimpedância desempenha um papel importante no monitoramento contínuo da composição corporal, especialmente quando a gente está falando de atletas de alta performance. E esse monitoramento é essencial para a gente avaliar a eficácia de tratamentos propostos, programas de treinamento, alguma intervenção nutricional, ajustando as estratégias conforme é necessário para sempre otimizar os resultados. Por exemplo, ao monitorar as mudanças na composição corporal durante um ciclo de treinamento, a gente consegue identificar se o atleta está ganhando massa muscular, se ele está perdendo gordura, como está o nível de hidratação dele. O que vai permitir ajustes precisos, tanto no regime de dieta quanto no regime de exercícios. No campo da gestão de peso, a bioimpedância se destaca pela capacidade de diferenciar massa magra de massa gorda. O que acaba sendo fundamental para a elaboração de planos de alimentação e planos de treinamento de uma forma personalizada, de uma forma individualizada. O que a gente sabe é simples perda de peso na balança ou ganho de peso na balança. Você não sabe se você está ganhando peso ou perdendo peso, ou ganhando gordura ou perdendo gordura. Já falamos aqui no canal, a gente consegue perder peso e engordar. Se você perde 3 kg de músculo e ganha 2 kg de gordura, você engordou emagrecendo 1 kg. É verdade! Então, com esse acompanhamento, através da bioimpedância, a gente consegue, pelo menos, não garantir, mas ter uma certeza maior ali, se a perda de peso está sendo adequada, está sendo saudável. Preservando ali a massa muscular, ou até mesmo, às vezes, ganhando massa muscular, enquanto se perde gordura. Isso acaba sendo particularmente importante em alguns contextos clínicos, onde a manutenção da massa magra acaba sendo vital para a saúde geral. Outro aspecto significativo da bioimpedância é a sua aplicação no diagnóstico e na prevenção de doenças. E essa avaliação da composição corporal de uma forma regular ajuda você a identificar rapidamente indivíduos que vão ter um excesso de gordura corporal. Que a gente sabe vão estar em risco aumentado de desenvolver algumas doenças crônicas, algumas doenças cardiovasculares. Ou, sei lá, diabetes tipo 2, ou aquele monte de doenças que a gente sabe está, sim, relacionado à obesidade. Além disso, a bioimpedância também pode estimar a massa óssea. Oferecendo dessa forma uma ferramenta adicional no manejo e na prevenção da osteoporose, especialmente quando a gente fala de populações mais velhas. E essa capacidade de avaliar a composição, a massa óssea, a densidade mineral óssea de uma forma não invasiva, acaba gerando uma vantagem muito significativa. Permitindo que os profissionais de saúde possam intervir precocemente para prevenir a perda óssea e as complicações associadas. E sim, no contexto da nutrição esportiva, a bioimpedância também exerce ali um papel bem central. Porque a gente sabe que a personalização, a individualização de um plano alimentar, principalmente quando a gente faz uma análise ali baseada na composição corporal, é algo cada vez mais assertivo, é cada vez mais incisivo, cada vez mais necessário que um bom resultado. Porque ao ajustar os macronutrientes, as calorias aí, de acordo com as suas necessidades, e se baseando em uma informação a mais, como a composição corporal, é possível sim otimizar o desempenho esportivo e até acelerar ali a recuperação entre os treinos, favorecendo aí um ambiente de ganho de resultado ainda melhor. Lembra de fugir daquele nutri ou aquele médico que passa uma dieta pectomorfo, dieta para mesomorfo, dieta para trofomorfo. E a bioimpedância também nos permite monitorar a hidratação, que é fundamental não só para o desempenho esportivo aí, mas também para a manutenção da saúde geral e muito importante para a prevenção de lesões. E embora a bioimpedância ofereça todos esses benefícios que a gente viu, é importante a gente estar ciente das suas limitações, para garantir tanto a precisão quanto a eficácia das medições, mas mais importante, que você saiba trabalhar com elas. A bioimpedância a gente chama de um método de análise duplamente indireta, que você faz uma análise baseada em uma informação que vem de uma outra informação. Parece confuso, é confuso, mas deixa que a máquina faz essas contas para você. Fatores como nível de hidratação podem influenciar muito os resultados. A desidratação, ela pode levar a uma superestimação ali da quantidade de gordura no corpo. Bebágua. Enquanto ao contrário, a hiperidratação pode subestimar os níveis de gordura corporal. Bebágua. Então tentar manter o exercício ou sempre no mesmo período, ou sempre no mesmo horário, ou sempre após a mesma atividade. Então não adianta ele ir fazer uma bioimpedância depois de um treino, e no outro dia ele vai depois de correr, e no outro dia ele vai lá depois de acordar, um dia ele vai à tarde, um dia ele vai à noite, e daí você vai enlouquecer. Além disso, a qualidade do equipamento influencia muito no resultado. Então você vai lá no consultório do seu médico, vai ter uma balança de bioimpedância de última geração, que custou 250 mil reais, e ela traz um milhão de informações, e você quer comparar com aquela balancinha que você comprou no Mercado Livre, que você pisa ali, ela dá a quantidade de músculo que você tem, a quantidade de gordura que você tem, o seu signo, o seu ascendente, o número da megacena, que também é difícil acreditar, né? E outro aspecto importante é o procedimento de medição, a forma que é feita essa avaliação. Então para garantir resultados sustentáveis, precisos e regulares, o paciente tem que seguir uma espécie de protocolo ali antes de cada medição. Então estabelecer um jejum ali de pelo menos 2 a 4 horas antes de realizar o exame, evitar a ingestão excessiva de líquidos antes do exame, o ideal, mas é muito difícil isso em um ambiente esportivo, é pelo menos 48 horas sem atividade física, e claro, a posição do corpo também tem que ser padronizada. Então não adianta fazer um dia em pé, um dia sentado, um dia deitado, um dia de lado, um dia de frente. Normalmente nessas balanças de consultório, de laboratório de pesquisa, existe um protocolo ali que a própria balança determina, você fica de frente, normalmente são balanças tetrapolares, né? Você segura os dois eletrodos, é só seguir as orientações, fazer sempre no mesmo lugar, que é isso, né? Você tem que buscar a regularidade do resultado, porque tudo influencia, né? Então os eletrodos influenciam, a forma como você se preparou para o exame influencia, é a forma como você vai fazer o exame influencia. Então muito cuidado nisso. Então para a gente concluir, a bioimpedância é sim uma ferramenta versátil, valiosa, importante aí, seja no mundo da medicina esportiva, no mundo da nutrição esportiva. Oferecendo aí uma maneira eficaz e fácil de você monitorar a composição corporal, e ajustar intervenções aí para melhorar tanto a saúde, quanto o desempenho, quanto a parte estética. Fazendo o jeitinho da forma adequada, e o aparelho de confiança só tem ajudar, mas saiba que existem erros, e a bioimpedância não é a lei suprema ali do resultado. O pessoal pode estar melhorando o resultado da bioimpedância naquele dia, ou por algum motivo não deu o melhor que é importante, ou deu até porque piorou. Você, se você fez uma bioimpedância e não ficou feliz com o resultado, mas você estava feliz com o espelho, por que você vai se importar com uma porcaria de um papel? Se importa com o espelho. E da mesma forma, às vezes a pessoa sabe que ela está fazendo tudo errado, está chutando pau, bebendo, que nem um pinguço. Não treina direito, não comendo, faz a bioimpedância. Ih, eu melhorei. Cara de pau. Você vai sair por aí mostrando um papozinho colorido para todo mundo? Olha como eu estou bonito. Não vai, né? Ah, vamos ao próximo caso, então. Se esse vídeo serviu para esclarecer alguma dúvida, fazer você entender melhor o assunto que você já conhecia, clica no gostei, isso ajuda demais na divulgação desse vídeo. Manda esse vídeo também para sua avó, que ainda acha que medir com os olhos é a melhor forma de avaliar o peso. Não, não. Ele tem toda a razão. E caso você tenha interesse em outros temas, comenta aqui embaixo sobre o assunto que você gostaria que eu falasse ou me manda uma mensagem nas redes sociais. E para não perder nenhum vídeo que a gente lançar, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho certeza que se esse vídeo não for interessante para você, algum vídeo próximo, com certeza, vai ser. É isso.